Oi pessoal, eu sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo e hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestido infantil em crochê. Gostou? Então, vem comigo! Para trabalhar o vestido, eu vou usar o fio Prisma da Círculo. Essa é a cor 9819 e vou usar sobrinhas de fio, caso você tenha, do fio Clara ou fio Clea. Esse fio é opcional, já que eu vou enfeitar o vestido usando ou Clara ou o Clea. Vou usar cerca de 15 gramas. Para trabalhar com o Prisma, eu uso a agulha número 2,5 e para trabalhar com fio Clara ou fio Clea, uso a agulha 1,25. Vou usar também cola pano, adesivo instantâneo e meia pérola. Essa meia pérola é número 6. Inicio a parte de cima do vestido trabalhando lateralmente 30 correntinhas. Pulo uma, duas e a partir da terceira trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final do cordão de correntes. Cheguei ao final do cordão, depois disso, eu viro o meu trabalho, continuo trabalhando em pontos baixos. Faço uma corrente, já conto como primeiro ponto, venho no segundo, só que agora pegando só na alça de trás do ponto. Um ponto para cada ponto baixo de base, até chegar ao final da carreira. Para finalizar a carreira, eu sempre pego na última alcinha de base e faço o último ponto. Tem que manter a mesma quantidade de pontos em carreiras de vai e volta, vai e volta, até completar o tamanho. Para iniciar a carreira, viro o trabalho, uma correntinha que corresponde ao primeiro ponto, venho no segundo e começo a trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto da carreira, sempre na alcinha de trás, na laçada de trás do ponto. Trabalho, como eu disse, em carreiras de vai e volta, vai e volta, até completar os cinquenta centímetros, mantendo a mesma quantidade de pontos da primeira até a última carreira. Trabalhei até completar em torno de cinquenta centímetros, aqui já tive a entrada da nova cor, que vai se dando ao longo da confecção do novelo, e agora, depois disso, eu coloco a parte que eu estou trabalhando de frente para mim, dobro e deixo a parte de trás paralela com a parte da frente. E vou fazer a costura com pontos baixíssimos, então, passo lá na carreira de trás, busco a laçada e passo por dentro da que está a frente. E dessa forma, eu vou repetindo ponto a ponto, passo na que está a frente, venho na parte que está atrás e fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, repetindo dessa forma, ponto a ponto, até chegar aqui ao final da carreira, onde teremos a parte de cima que fica bem elástica e bem confortável na criança. Costura já finalizada, posso começar a descer a parte de baixo do vestido. Aqui mesmo, onde eu finalizei a costura, eu faço três correntes e mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, onde eu tenho a carreira em relevo, eu faço dois pontos altos juntos sobre esse mesmo ponto. Uma correntinha de separação, onde eu tenho o relevo, faço dois pontos altos juntos nesse mesmo ponto. Eu vou repetir essa mesma sequência em volta de toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, faço uma corrente, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha que fizemos, e contei aqui já como um ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo no próximo ponto, e um ponto baixíssimo ficando dentro do intervalo da correntinha. Aqui eu repito a mesma carreira, o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior. Inicio com três correntinhas, um ponto alto, uma corrente de separação, onde eu tenho a correntinha na base, dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, uma correntinha de separação, onde eu tenho o espaço de correntinha na base, dois pontos altos. Sigo por toda a carreira. Cheguei ao final da segunda carreira da saia do vestidinho, inicio a terceira fazendo três correntes e um ponto alto sobre ponto alto. Nesse último ponto dos dois, eu volto e faço mais um ponto alto, ficando com um bloquinho com três pontos altos. Uma corrente de separação, ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto do bloco, volto e faço mais um ponto alto, ficando com um aumento. Tínhamos a carreira anterior com bloquinhos com dois pontos altos separados por uma correntinha. Agora, três pontos altos separados por uma correntinha. Aumento sempre no último ponto do bloco. Finalizei a carreira com os bloquinhos, três pontos altos e uma correntinha de separação. E já iniciei a próxima, onde faço uma repetição da carreira anterior. Trabalho uma correntinha de separação e ponto alto sobre ponto alto, ficando com a mesma contagem da carreira de base. Três pontos, uma correntinha. Três pontos, uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer uma repetição como essa por três carreiras, ficando no total com quatro carreiras com bloquinhos com três pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz uma, que foi a carreira onde eu aumentei pra três pontos, faço a segunda, a terceira e a quarta. Finalizei as quatro carreiras trabalhadas com os bloquinhos com três pontos separados por uma correntinha. Vou mudar o desenho do ponto a partir de agora. Faço pontos baixíssimos até ficar no primeiro espaço de correntinhas da base. Três correntes e um ponto alto. Conto com dois pontos, faço uma correntinha de separação e dois pontos altos. Fiz o meu primeiro leque. Venho no próximo espaço e repito o mesmo processo, trabalhando um leque, fazendo dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Em cada espaço de correntinhas da base, ao longo de toda a carreira, eu trabalho o leque repetindo essa mesma contagem. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Primeira carreira dos leques já finalizada, fiz um ponto baixíssimo encerrando a carreira. Faço pontos baixíssimos até ficar no centro do leque, onde eu tenho o espaço da correntinha. Eu vou trabalhar por dez carreiras fazendo leque sobre leque, mantendo essa mesma contagem. Dois pontos altos, inicio a carreira sempre com umas três correntinhas, uma corrente e dois pontos altos. Vem o leque sobre leque, ou seja, sempre trabalho o leque em cima da correntinha central. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma, carreira a carreira, até completar dez carreiras no total. Já fiz a primeira, estou iniciando a segunda, sempre a mesma contagem, dois pontos altos, uma corrente, dois altos, leque sobre leque. Trabalhei as dez carreiras fazendo leque sobre leque. Depois disso, eu já adiantei seguindo também leque sobre leque, mas na carreira de número 11, 12, 13 e 14, eu coloquei uma correntinha entre um leque e outra. Só essa a diferença, fiquei com quatorze carreiras no total. Agora, vou trabalhar o barradinho de acabamento. No barradinho de acabamento, eu faço um ponto baixíssimo, mais outro, pra ficar aqui dentro do espaço da correntinha. Faço três correntes, que eu já conto com um ponto, e trabalho até completar cinco pontos altos no total. Quatro e cinco. Completei os cinco, faço uma, duas correntinhas e entre um leque e outro, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas sobre o leque, no espaço central, onde eu tenho a correntinha, trabalho cinco pontos altos, como eu já fiz no leque anterior. Três, quatro, cinco. Duas correntinhas, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, novamente, faço o biquinho de acabamento, cinco pontos altos, na parte central, o espaço de correntinhas de cada leque. Cinco pontos altos sobre cada leque de base, na separação entre um biquinho e outro, duas correntes, um ponto baixo e duas correntes. Trabalho até dar a volta em toda a carreira. Biquinho de acabamento já finalizado. Aqui no final, ó, o prisma vem com as quatro cores iguais. Então, já estou chegando no final do novelo, mas ainda tenho bastante fio, ele rende super bem. Eu puxo o fiozinho aqui pra trás, e eu vou separar esse fio. Ele tem quatro cabinhos, eu vou passar aqui por dentro, dividir duas partes, ficando com dois cabinhos pra cada lado. Agora, eu dou dois nozinhos. Dessa forma, ele fica com um arremate bem seguro, e o nozinho, ele fica imperceptível. Porque o fio fica bem fino, só que ao mesmo tempo, bem resistente, porque faço os dois nós. Levo por dentro das laçadinhas do ponto, por mais alguns pontinhos, pra esconder a pontinha, e o restante do fio de sobra, é só cortar que o arremate já está prontinho, finalizado. Dessa forma, eu vou repetir o arremate nas outras pontinhas. Agora, que eu já terminei essa parte de baixo... Olha só como ficou bem fofinho, bem rodado. Então, isso dá todo o diferencial pra peça. O fio Prisma, ele é muito leve, e é fresquinho, então, a criança pode usar, assim, com todo o conforto, mesmo nos dias mais quentes. E fica com essa leveza e esse caimento bem gostoso. Bem delicado esse acabamento na parte de baixo. E agora, que já temos a saia do vestido pronta, eu vou pro acabamento na parte de cima. Ele ficou bem elástico, e isso é bem legal pro conforto da criança. E agora, eu vou trabalhar as alças. Aqui no meu, eu já tenho uma pré-marcação do lugar que eu vou trabalhar a alça, porque entrou a outra cor. Então, quando eu fechei aqui, essa parte que está já com um pouco desse azul mais escuro, junto com o amarelo, eu vou deixar ali pra trás. Se o seu estiver assim, fica fácil pra contar aqui, já dividindo pela cor. Se não, você vai dobrar como eu fiz aqui, e vai contar aqui desse lado, ó, um, dois, três, quatro, cinco relevos. No quinto relevo, eu vou fazer a alça. Desse lado, também, um, dois, três, quatro, cinco relevos. Sempre no quinto relevo, você pode marcar, colocando um marcador de pontos, ou contando mesmo, como eu fiz, quando eu chego perto do finalzinho aqui da carreira. Agora, eu vou pegar o fio novamente. Aproveito pra mostrar pra vocês a sobra de fio que eu ainda tenho, apesar do vestidinho já estar quase finalizado. Eu ainda tenho uma boa sobra de fio, e já inicio essa carreirinha de acabamento, e faço as alças ao mesmo tempo. Ainda tenho essa sobra de fio, e eu vou fazer o acabamento. Eu começo aqui, bem onde eu fiz a costura, notem que a costura, ó, ela fica como se eu tivesse feito uma troca de cor. Fica realmente, assim, bem, com um acabamento bem bonito. Depois que eu, então, finalizei toda essa parte, eu venho aqui onde eu fiz a costura, no relevo, um ponto baixo. Volto nesse mesmo relevo e faço mais um ponto baixo. Depois eu vou no relevo seguinte, faço um ponto baixo, volto nesse mesmo relevo e faço mais um ponto. Dois pontos baixos por relevo. Um, dois, pulo essa parte que fica mais baixa, venho no relevo e trabalho dois pontos baixos. E eu venho circulando a carreira, depois, com a carreira dobradinha, vou fazer esses dois e mostro como eu faço a contagem. Então, ali, ó, passando pela parte de trás do vestidinho, já fazendo o acabamento. E assim eu venho, dobro ele aqui, deixo bem certinho e conto aqui na parte da frente. Um, dois, três, quatro, cinco relevos. Desse lado também, um, dois, três, quatro, cinco relevos. A marcação desse quinto relevo de um lado e do outro é a marcação pra subir cada uma das alças. Cheguei no quinto relevo, fiz o segundo ponto baixo e agora trabalho cem correntes. Depois dessas cem correntes, eu volto trabalhando em meio ponto alto, pra formar a base da alça. Já finalizei o cordão de correntinhas, agora eu volto trabalhando em meio ponto alto. Pulo uma, duas, e na terceira começo a trabalhar em meio ponto. Faço um meio ponto alto em cada correntinha de base, até chegar lá no corpo do vestidinho. Cheguei novamente na base e aqui eu volto a trabalhar sobre o busto do vestidinho. Venho no próximo relevo, faço um ponto baixo. Volto nele novamente, mais um ponto baixo. E dessa forma eu sigo. Em cada relevo de base, venho no próximo, um, dois pontos baixos. Próximo, um, dois pontos baixos. Até chegar na marcação, faltando os cinco relevos pra lateral. Quando eu chego ali na marcação, eu subo cem correntinhas. A partir da terceira, volto trabalhando em meio ponto, assim como eu fiz nessa primeira alça. Continuei trabalhando, finalizei a segunda alça e já continuei contornando a base do busto. Quando eu chego aqui na parte de trás, lateral, conto os cinco relevos, eu faço o passador, onde eu passo o cordãozinho. Então, faço duas correntinhas e no próximo relevo eu continuo fazendo dois pontos baixos juntos em cada relevo. Fico com esse espaço, que é o espaço que eu vou cruzar a alça passando o cordão aqui por dentro. Venho dessa forma até restarem os cinco relevos também aqui nessa outra lateral, onde eu comecei a carreira, onde eu tenho a parte da costura. Para finalizar a carreira, também faço duas correntinhas, ficando com o passacordão de um lado e do outro. Chegando aqui no final, faço as duas correntinhas e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Olha aqui, o segundo passa cordão. Cortei o fio, levo esse fio para o lado avesso e aqui eu faço o arremate, como eu mostrei para vocês lá na parte de baixo do vestidinho. Alças finalizadas, eu vou mostrar uma sugestão de como cruzar a alça. Eu vou passar aqui do outro lado, cruzando na parte de trás e passando pelo passa cordão. De um lado e depois do outro, então cruzo e trago para o passa cordão aqui do outro lado. Depois que eu fiz isso, então já tenho cruzadinho na parte das costas, eu desço com o cordão retinho aqui e venho na parte da cintura. Desse lado, a mesma coisa e depois só ajusto na hora de colocar na criança, dando o nozinho ou fazendo o laço. Então, olha só, ele fica cruzadinho e fica um trabalhado bem bonito. Agora que eu já tenho o vestido prontinho, temos como opção enfeitar colocando as florzinhas. Lembrando que é uma opção, você pode deixar o seu vestido aqui já com esse acabamento, a peça já fica prontinha. Mas eu vou mostrar para vocês como confeccionar a florzinha e como aplicar no vestido. Para confeccionar a florzinha, como eu mostrei para vocês no início da aula, vou usar um fio mais fininho. O fio Clé ou o fio Clara, como sugestão, deixado na lista de materiais. Vou usar a agulha compatível, a agulha 1.25, faço o anel mágico, busco o fio por dentro da laçada, faço duas correntinhas, ajusto o tamanho do anel e trabalho três pontos altos. 1, 2, 3, faço duas correntinhas e finalizo a primeira pétala da florzinha com um ponto baixo no anel mágico na base da florzinha. 2 correntinhas e finalizo a segunda pétala com um ponto baixo na base do anel. Repito por cinco vezes, duas correntes, três pontos altos, duas correntes e um ponto baixo finalizando a pétala. Terminei as cinco pétalas, finalizo a última com um ponto baixo, fecho, corto o fio, fecho, puxando o anelzinho, e esse fio que eu cortei, eu puxo, venho aqui na parte de trás da florzinha e dou dois nozinhos. Eu vou deixar a florzinha com essa parte do fio aqui atrás, pois temos duas opções. Costurar aqui amarrando no vestidinho com esse próprio fio de sobra ou fazendo a colagem. Para aplicar a florzinha no vestido, eu tenho, como eu disse, duas opções. Uso a cola pano e faço a colagem ou, com a ajuda da agulha de crochê, eu costuro aqui, arremato as pontinhas já fazendo a aplicação, a própria pontinha que sobrou da confecção da florzinha. Vou usar também meia pérola, número seis, para enfeitar a parte central da florzinha. A pérola, a meia pérola, eu vou colar com um adesivo instantâneo. Bem, para fazer a aplicação, como eu disse, ou eu venho com um pouquinho de cola pano na parte de trás e aplico no lugar desejado, ou eu venho com a florzinha e puxo o fiozinho lá para dentro do vestidinho. A outra pontinha, um pouquinho mais para frente, também lá para a parte de dentro do vestidinho. Aproximo as pontinhas, dou dois nozinhos. E depois eu puxo esse fio novamente lá para a parte da frente, onde eu puxei para trás, agora eu venho e puxo para frente. E aqui por baixo da florzinha, eu vou fazer o arremate dos dois nozinhos e depois só corto o fiozinho. Como eu disse, é opcional, você aplica dessa forma ou faz a colagem. Na parte central, eu vou aplicar a meia pérola. Também é opcional, caso você queira, você aplica um pinguinho de cola aqui na parte central e vem com a pérola e só espera o tempo de secagem. Distribuição das flores, aqui gente, é para usar a criatividade e colocar as florzinhas como você queira. Então, brincando mesmo, eu vou colocar as minhas aqui na região da cintura e vou colocar uma em cada base da alça, de um lado e do outro. Eu vou fazer esse processo e já volto mostrando a peça finalizada. Já finalizei, arrematei as pontinhas, esperei o tempo de secagem e olha só como fica depois da aplicação já finalizada. Bem, pessoal, vestido já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!